O que é o deputado de Zalci? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiro, senhor presidente, eu gostaria de registrar, estive ontem na cidade de Vitória, Espírito Santo, debatendo lá na Câmara Legislativa o Plano Nacional de Educação. E nós ficamos impressionados, fui lá representando o nosso deputado Gastão Veira, que está aqui no plenário, representando a comissão especial do Plano Nacional. E a gente fica empolgado com a participação, com o envolvimento da sociedade organizada na discussão da educação. Todos sabem, foram quase 3 mil emendas e o debate realmente é importante e a participação é intensa, tanto dos professores quanto dos pais. E há uma preocupação, senhor presidente, realmente com relação ao recurso. Eu acho que nós temos a obrigação nessa casa de buscar no orçamento ou em outras fontes para viabilizar realmente os 10% do PIB para dar sustentabilidade ao Plano Nacional de Educação. Se é reivindicação de todas as audiências, de todos os estados e eu tenho certeza que essa casa haverá de encontrar uma solução para essa questão do orçamento. Porque não adianta a gente ficar só no discurso, precisamos discutir o recurso da educação. Outra coisa, senhor presidente, quero, evidente que não dá para falar nesse pouco tempo, mas espero que na sexta-feira ou na segunda-feira eu possa falar um pouquinho sobre a questão do regime de freirado de contratação aí que aprovamos a medida provisória. As manifestações são muitas, mas chego até a desconfiar que realmente essa questão do sigilo da medida provisória acho que interessa muito as próprias empresas. Nós sabemos que para fazer uma licitação é necessário colocar um preço provisório, estimativa e o que se fala em sigilo é apenas no momento da licitação. Quando você dá conhecimento do preço do governo, da previsão do governo da licitação, a tendência é que as empresas acabam em função do conhecimento desse preço. Eles manipulam e negociam preços na licitação. Então, esse sigilo durante a licitação é exatamente porque as empresas colocam seu preço sem tomar conhecimento do preço básico do governo. Mas segunda-feira eu espero poder falar um pouco mais sobre isso para desmistificar isso que está sendo colocado na imprensa. A outra coisa, senhor presidente, que eu gostaria de pedir a essa mesa e também a todos os partidos é que nós não aceitássemos mais votar projeto dessa casa com relatório feito no momento. Só para concluir, senhor presidente, é muito ruim nós parlamentares recebermos um relatório, está aqui um exemplo, isso aqui é o projeto de lei 7.078, deve dar aqui, sei lá, mil páginas, um projeto. O PNE são 3 mil emendas. Se a gente recebe o relatório uma semana antes, um dia antes e chega no plenário, é lido um outro relatório e a gente tem que votar de imediato, ocorre o que ocorreu aí na medida 517, que trata dos fundos de variação que perdoa quase 8 bilhões dos bancos falidos. Então nós não podemos aceitar mais, e eu faço um apelo aos partidos, aos líderes, que mudando o relatório, significativamente como vem acontecendo, que a gente não faça votação no mesmo dia, que a gente tenha pelo menos uma sessão de prazo. Era isso, senhor presidente. Obrigado.